Sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje eu quero conversar com vocês sobre acessibilidade em condomínios. Há muito que se fala da inclusão de pessoas que têm alguma questão de mobilidade reduzida em razão de uma deficiência física, do avanço da idade ou de uma enfermidade, enfim. E nós sabemos que o Decreto 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no seu artigo 18, determina que os condomínios adequem a sua entrada ou a sua mobilidade para atender as necessidades dessas pessoas. A norma número 9050 da BNT regula as questões de acessibilidade que os condomínios devem observar e estipula também a maneira como os condomínios devem se adequar para atender às exigências da lei. Essa norma estabelece alguns critérios, alguns parâmetros técnicos que deverão ser observados quanto ao projeto de construção, instalação ou adaptação das edificações e esses mobiliários e espaços internos que precisam ser adequados para que a acessibilidade seja garantida. Além dessa norma, a número 9050 da BNT, é importante que você olhe aí junto à sua prefeitura, prefeitura do condomínio onde você está, se tem alguma legislação municipal que estabelece como essa acessibilidade em edificações devem ser feitas. Porque muitas prefeituras, elas têm normas específicas para aquela cidade, né? E elas são válidas desde que não anulem a norma federal. Caso o condomínio tenha necessidade de realizar alguma obra para enquadrar, se enquadrar, esses regramentos de acessibilidade, não tem a necessidade de que ela seja aprovada em assembleia, uma vez que é uma determinação legal. Porém, eu sempre aconselho que o síndico convoque até para informar os motivos pelos quais aquelas obras vão ser feitas e demonstrar orçamentos e os valores que serão gastos pela obra, né? Então, é importante ressaltar também que toda obra tem que ser realizada por acompanhamento de um profissional devidamente habilitado. Um engenheiro que vá lá analisar, entregar as documentações adequadas para garantir que não tem risco no andamento daquela obra, né? Então, isso é importante. Os itens de acessibilidade que são mais comuns são as rampas de acesso que vão facilitar a locomoção das pessoas com essa mobilidade reduzida. Porém, algumas rampas que são projetadas fora do padrão estabelecido pela BNT podem aí ser ditas como feitas de forma equivocada e ter que ser feita novamente. Então, em resumo, a regra da BNT, ela diz que tem que ser estabelecida uma inclinação máxima, que tem que ser colocada um piso antiderrapante, tem que ter uma largura mínima de 1,20m, tem que ter uma sinalização com um piso tátil, corrimãos, rodapés e patamares aí que indiquem o início e o final, né? É importante que, quando a gente fala de idosos, por exemplo, com o aumento da expectativa de vida da população idosa e com o receio que as pessoas têm de viver em casas e deixar os seus idosos vivendo em casas, e sabendo que a expectativa de vida do brasileiro pelo IBGE de 2010 aumentou de 75 para 81 anos, é importante que os condomínios também verifiquem se são compostos, na sua maioria, por proprietários mais idosos, né? Para que a gente não coloque só rampa de acesso na entrada, mas que a gente tenha aí pisos antiderrapantes nas escadas, coloque corrimãos para servir de apoio, que a gente tenha aí elevadores com acessibilidade, enfim, porque isso tudo vai trazer melhor conforto para quem, de fato, reside na nossa unidade lá, divide com a gente o nosso espaço no condomínio, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho